o salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje vamos pergunta pessoal eu tô com a pergunta aqui do arroba user aqui ó ele colocou amigo isso acontece com a conta de gmail também da duplicidade de conta sabe dizer ele fez essa pergunta no aplicativo da uber e dá sim tá então o que define aqui o que dá duplicidade de conta você vai vir aqui ó e o menuzinho vai vir em conta e aí agora você vem aqui em dados pessoais ok vem dados pessoais o que vai definir é isso aqui ó tá pode ser gmail pode ser yahoo pode ser qualquer e mail se ele tiver cadastrado em outra conta da uber seja ela de passageiro de entrega enfim vai da duplicidade de conta pode não dar na hora mas pode dar depois depois de um tempo que você tiver utilizando quando o sistema identificar que tem um gmail igual a esse em outra conta eles bloqueiam as duas contas tá outra coisa se tiver utilizando também o mesmo número de celular em duas contas pode dar duplicidade beleza então qualquer orientação troca o gmail antes que dê bloqueio beleza então fica aí a dúvida aí do user né o user obrigado pela pergunta aí cara e você que tá assistindo esse vídeo se você quer entrar como moto taxista ou entregador na plataforma da em drive eu vou deixar aí na descrição os links de indicação basta entrar lá e se cadastrar beleza dúvidas críticas sugestões elogios deixa aí nos comentários que eu vou respondendo aí a medida que for chegando e se eu vi e seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui E aí E aí